A Vida Volta E quando a gente se dá conta Passam os anos e os nossos sonhos se vão A missão de cada um já nasce pronta Mas é o tempo que nos leva pela mão Dos mais antigos herdamos os caminhos Com seus exemplos e história de suas vidas Mas passo a passo nós aprendemos sozinhos O tempo é curto e a estrada mais comprida Nós carregamos a cruz das encruzilhadas E a cada rota sempre seguimos mais só Ao fim da vida tem alma e asas cansadas A própria estrada é quem caminha em nós Meu rancho é esta alma, Deus me mude Minha riqueza e amizade que semei Meu sonho é ver brotar que Deus me ajude As sementes de paz por onde andei De tudo que sabemos o que importa É que ainda temos muito por saber Pois quem acha que tem todas as respostas Sempre terá novas lições para aprender Sempre terá novas lições para aprender Pensei que essa estrada era só minha E que eu podia caminhar de qualquer jeito Mas a saudade me acompanha quem caminha Machucando o coração dentro do peito As pegadas vão aos poucos se apagando Mas os gastos dos meus sonhos vão ficar O caminho a gente aprende caminhando Mas o tempo nos ensina a caminhar Nós carregamos a cruz das encruzilhadas E a cada rota sempre seguimos mais só Ao fim da vida tem alma e asas cansadas A própria estrada é quem caminha em nós Meu sonho é ver brotar que Deus me ajude Meu sonho é ver brotar que Deus me ajude As sementes de paz por onde andei De tudo que sabemos o que importa É que ainda temos muito por saber Pois quem acha que tem todas as respostas Sempre terá novas lições para aprender Sempre terá novas lições para aprender A vida voa e quando a gente se dá conta Muito obrigado A vida voa e quando sabe A vida voa e quacosta É que ainda tem muito está